Bom dia! Começando mais um vlog. Estou toda descabelada, sem make. Por quê? Porque acordamos, tem um tempinho, a gente acorda e fica atualizando as nossas redes sociais, nosso WhatsApp. E aí, a gente tá tomando um café diferente aqui do quarto. Estamos, ó, comendo a pizza de ontem que sobrou. Aí a gente deixou pra comer hoje no café. Eu tenho um micro golinho de água pra tomar junto com a pizza. Ah, tá vendo? Bem que legal é isso. E aí é isso, gente. Olha só. Estou assistindo aqui a televisão, está chovendo em Nova York. E aqui já tá tipo 30 e pouco, com poucos graus. É, gente. Enfim, agora de manhã nós vamos fazer algumas coisinhas que não é na strip. E é isso. Depois a gente tem um outro show mais tarde. Estamos chegando aqui na loja do programa Prato Feito. Que a gente ama assistir. É bem legal, gente. A galera tá um pouco nervosa aqui, mas eles falaram que é porque tá muito quente. Chegamos onde, gente? Chegamos na Target. Target é maravilhosa. Por que eu tô com esses óculos aqui dentro? Não sei também. Eu amo. É tipo um mercado que tem tudo que vocês podem imaginar. E aí eu não mostrei pra vocês lá na loja do Prato Feito. Porque eu não podia filmar. Tem fotos. Posso mostrar fotos pra vocês depois. Olha, gente. Tem vários popsockets. Aqui. E não tem a tomada que eu preciso. Vou ter que voltar na época. Pois é, gente. Mas, enfim. Aqui é muito bom. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. A gente passou numa livraria também. Passou numa lojinha de decoração. E agora a gente veio pra cá. E essa Target, ela fica em Maryland. Na rua, avenida. Alguma coisa assim. E é bem pertinho da Strip. Então a gente veio pra cá, porque depois a gente vai lá. Eu acho que hoje a gente vai andar na roda gigante. Se Deus quiser. Hoje vai dar certo. Então é isso, gente. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Aqui, gente, é muito legal pra comprar roupa. A gente tá um pouco mal impressionada por causa do outlet que a gente foi. E aí lá é tudo muito barato. Daí a gente tá achando agora. A gente só compra a blusa de um dólar, sabe? Mas tem umas blusinhas, tá vendo? Muito legais. Eu sempre compro bastante coisa aqui. É bem legal. Ó, tipo essa daqui é 13 dólares. Tá vendo? É bem legal. Gente, é a parte de super... Agora, gente, a parte de supermercado. Acertei. E a gente tá onde? Na parte de comida. Óbvio. A gente vai atrás do quê? De Oreo. Então, vamos ver aqui se tem um diferente. Não tem nenhum diferente. Vamos ver. Vou dar uma fuçada aqui. Chegamos aqui na... Eu não sei como é o nome disso daqui. Dessa parte. É o Promenade. O Promenade. O Promenade. Do The Link. Do Hotel The Link. E aí, como é que a pessoa tá segurando com a mão as coisas que comprou? Porque a sacola arrebentou. E aí, quem assistiu o último vlog, já viu um pouquinho dessa parte aqui. É bem bonitinho. Tem um shoppingzinho aberto. Então, a gente passou bastante filtro. Agora, a gente já tá ficando craque. Porque a gente já passa bastante filtro em, tipo, 5 minutos. E aí, agora, olhem só onde a gente tá indo. Olá, gente. Adoro. Tipo o Hakuna Matata. E aí, a gente tá indo ali, ó. Na roda. A gente vai passar um calorzinho? Talvez, é bem provável. Tem ar na cabine. Tem ar na cabine. Aí, depois, a gente vai almoçar ali no In & Out. Que é muito bom. Tem uma loja da Havaianas. Ali. Dá um certo orgulhinho? Dá um certo orgulhinho. Tem da Chili Beans. Tem da Chili Beans. E aí, depois, a gente vai fazer compras ali na Guilherdele. Que é uma loja de chocolate muito boa também. Vamos agora na roda. Finalmente. Minha amiga. E olha que louco, gente. Pra você ir durante o dia, é 25 dólares. Pra você ir depois das 7 da noite, é 40 dólares. Ou seja, viemos durante o dia. Claro, óbvio. E é isso, gente. Ali já tá filhinha pra entrar. Mas não tá muito grande, não. Achei que ia tá maior. Conta da cabine que tem open bar. Falaram. Tem uma taxa que você paga pra pegar uma cabine. Que tem gente que você pode jogar tudo o que você quiser. Só que eu, porém, aqui já tenho gente que eu não sei muito limitada. Eu acho que não é uma evolução. Não é uma evolução? Nem um pouco. E ali tá vendo a cabine. Então, vem com a gente. Ah, e pra constar. Essa é a roda gigante mais alta do mundo, minha gente. Do mundo. Eu achei que a Long One Eye fosse mais alta, mas essa daqui é mais alta. Então, legal, né? Aí a gente tá esperando agora. Somos as próximas aqui, ó. A entrar. Não tá cheio, porque quem é louco de fazer isso nesse calor, não é mesmo? Tá 42 graus, a gente acabou de ver. E é isso, gente. E pra ir nessa cabine que tem open bar, você tem que pagar muito mais. O porto é esse, ó. A gente pode largar nossas coisas aqui. Vamos lá. Tô animada. Tá começando a subir. Vai, Meg. Ó, gente. Essa música tá meio pensa. Ó, você tá me luped apart, you and me. You got me luped apart, you and me. You got me luped apart, you and me. You got me luped apart, I am in too deep. Like an overdose, you're the antidote. Luped apart, I am in too deep. No matter where I hide, you got me luped apart. Música Can't forget, you got me wrapped around it You feel me, your body wrapped around me Good mistakes, oh, you got me looked upon it You and me, you got me losing sleep I am in too deep, like an overdose You're the antidote, losing sleep I am in too deep, no matter where I hide You got me sleep deprived Can't forget, you got me wrapped around it You feel me, your body wrapped around me Good mistakes, oh, you got me looked upon it You and me, you got me losing sleep I am in too deep, like an overdose You're the antidote, losing sleep I am in too deep, no matter where I hide You got me sleep deprived Gente, maravilhoso o passeio, vale muito a pena A gente amou, espero que tenha ficado bom aí Que eu procurei gravar o máximo do passeio E foi ótimo porque tem ar-condicionado lá dentro Teve uma hora que a gente foi sentadinha Não tava cheio, então deu pra gente ver bem Bem legal e ele dura mais ou menos quase meia hora A gente achou que era 20 minutos, mas ele dura meia hora E é bem legal, meia hora, ó Meia hora cravada E é bem legal, gente, gostei bastante do passeio Vale a pena Agora nós vamos comer Estamos com fominha A gente vai comer um cheeseburger bem gostosinho Do In and Out E depois a gente vai comprar chocolate E depois disso nós vamos para o outro hotel O Harrah's, que tá aqui do lado Tem show lá, que a gente quer ver E eu acho que o museu do Madame Tussou é lá também A gente vai confirmar agora A gente parou ali atrás na Girardelli Pra comprar algum chocolates A Girardelli é uma loja de São Francisco Maravilhosa E aí eu comprei essa sacolona térmica aqui, ó 25 dólares, é cara Mas também taquei tudo aqui dentro É menos que a orelha do... Não, é o mesmo preço. Não, a minha foi R$24,99. Não, mas enfim, comprei a bolsinha aqui, tá com todos os chocolates e agora viemos aqui, ó, no In-N-Out, comer o nosso hambúrguer. Seguimos aqui andando, cassininhos aqui atrás, a parte do cassino é igual, né? É bem parecido, só muda tipo lustre quando muda. E aí agora a gente tá indo para outro hotel, que é o Haros, que tem aqui na frente, que a gente só tinha conhecido a parte do monorail. Então vamos lá, ó, e tá bem aqui na frente. E agora a gente já chegou, e a gente vai assistir o show de quem, miga? Big El. Vou mostrar para vocês, eu não vou conseguir filmar, ó, daqui ela mostrou melhor. Eu não vou conseguir filmar para vocês, na verdade não vou conseguir colocar por música, porque senão depois eu não consigo subir esse vídeo, porque o YouTube não vai me deixar comigo. então eu vou só filmar um pouquinho e ó que legal, tá vendo? O bar é aqui fora, em todos os lugares tem um ar-condicionado bem forte, então a gente não passa tanto calor. É isso aí! Voltamos agora para o nosso hotel, fizemos aquela nossa paradinha estratégica, porque está muito quente. A gente está até aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem ver. Estamos aqui assistindo uma TVzinha, enquanto a gente se prepara para tomar banho, e eles estão falando justamente do quê? Do calor, que está muito quente. No exato momento está fazendo 111 graus Fahrenheit, e isso daí dá mais ou menos uns 45 graus, e hoje já chegou em 114, eu nem sei quanto que dá isso, gente. Eu não sei fazer essa conta, eu estou usando o conversor do Google mesmo. E agora é isso, gente. Agora a gente vai ficar aqui um pouquinho no ar-condicionado, tomar um banhinho, vou lavar o meu cabelo, porque hoje a gente tem show. A gente já pode contar qual show que a gente vai, amiga? Não, surpresa. Mas é um show muito legal. E aí agora a gente quer fazer dois hotéis à noite, que é um do lado do outro, acho que vai dar tempo. Mas a gente está indo bem, a gente está com uma listinha dos hotéis, e se tudo der certo, a gente vai terminar os hotéis amanhã. Para daí a gente ter um diazinho mais relax, que eu falei que a gente vai poder escolher o que a gente quer fazer, dependendo de quanto sobrar de dinheiro. Mas ainda tem bastante tempo, né? Tem bastante coisa ainda para fazer. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês, aqui desse nosso momento que é muito bom, esse nosso momento relax, no meio da tarde, porque está muito quente. Música Pronto, gente. Saímos, já estamos na rua de novo com o calorão. E estamos indo agora no hotel Treasure Island, que tem um show de piratas muito legal. Não é mesmo, amigues? E aí a gente está indo lá, aquele lá no fundo, ó. Aquele próximo ali, ó. É o próximo hotel ali. E aí neste daqui do lado, Mirage, é o que a gente vai ver o show hoje, que a gente ainda não pode contar qual é. Mas a gente está indo agora no Treasure. Música 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 Na verdade a gente está aqui só esperando começar o horário do show e terminando nossos drinks, porque a gente não vai poder entrar na lojinha Tá meio cheio lá, então a gente tá aqui fingindo que a gente tá jogando, na verdade a gente tá só batendo papo Gente, olha que lindo! Que aqui é maravilhoso Achei lindo, achei lindo, achei maravilhoso Vamos chorar Vamos chorar Se inscreva no canal 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 E é isso, gente A gente se vê no próximo vlog Um beijo, até lá, tchau